E no mundo dos vivos, sem medo lutou Feriram a sua matéria, mas o seu espírito não derrubou O céu se transformou em trevas e como um protesto O céu escureceu, o mundo viu quem é mais forte O mistério da morte, a vida venceu Jesus pegou o inimigo que pensou ser imbatível O milhão esmagou debaixo dos seus pés Tomou a chave do inferno, destruiu o seu império E terminou seu mandato derrotado Um novo transformado, um novo transformado em óleo O motor da nossa história, chegou o mundo O pecado que está indo ao chão Levou o inferno a decadência, decretou sua falência Hoje está o norte, o teu avião Qual é o seu nome? Meu nome é Pablo Pablo, você mora onde? Aqui na comunidade da Ed Comunidade da Ed? É Você está se preparando para a quarentena, né Pablo? É, porque Está difícil? É, vou bota de pegada É É mais, Deus é mais Deus é mais, né Pablo? Você na dificuldade louvando ao Senhor E quantos não passam por isso e não conseguem louvar o Senhor? Oh Dentro das suas casas, né? É, muitos de nós temos que ser igual o Jó, né? Que lindo Só ele perdeu tudo Aleluia Mas a fé de Jó nunca mudou Oh glória A palavra de Deus diz Você pode ver Tem muitos profetas lá em cima do altar Que falam Ai, hoje eu vou pregar sobre Jó Ele não prega o começo Ele não prega que Jó perdeu tudo Oh meu Deus Coisa linda, Jesus Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, glória Oh, aleluia Oh, glória Oh, glória Porque Deus deu Porque é pregar a verdade, a realidade O começo de Jó Mostrar que Jó Ele não só foi exaltado Jó ele também passou pelas provas Aleluia As provas que estão vindo agora Não é coisa assim Ver doença Do nada É as provas E muitos vão pagar É que as promessas do Senhor estão sendo cumpridas, né Pablo? É as promessas do Senhor que estão se cumprindo Agora já estão começando a pagar É as promessas do Senhor que estão sendo cumpridas É as promessas do Senhor que estão sendo cumpridas É Aí vem a culpa, a inseta, a infartura Aí vem as sete pragas do Egito, uma atrás da outra Sim Nós temos que estar com o Senhor Independente da circunstância Sim Aí agora tá vindo o coronavírus Sim A cabeça tá conversando Aí dá tudo isso Quando chega o anticristo, fala Ai, eu curo Ai, Senhor, tô com a prospera Muito vão pensar pro próprio Jesus Cristo Mas quando o Senhor descer, ele pega Ele pega o anticristo, ele pega a praga Ele fala Daí você não sai mais Aleluia Porque o que o diabo quer é tomar o inferno da terra Aleluia E tem muita gente que dá ouvido ao inimigo Glória a Deus Deus é bom Obrigada, Pabllo Você edificou muito minha vida, viu? Obrigada, viu? Continua assim, firme na presença do Senhor E o Senhor venha te abençoar grandemente, viu? Por onde você passar, que o Senhor venha te guardar E te proteger Viu? Amém Sempre fique assim, forte, firme na presença do Senhor Que o Senhor é contigo Por onde quer que andares Tu vai pregar muito ainda da palavra do Senhor Aonde passares E o Senhor vai te guardar Aleluia Porque você é o menino dos olhos do Senhor Aleluia E o Senhor vai contigo Amém?